28 de junho de 2020 é o dia mundial Stop Bolsonaro. Esse grito para parar Bolsonaro iniciou por mulheres brasileiras que se reúnem coletivos em vários países do mundo e que se somam às nossas vozes dentro do Brasil. Não é mais possível ver um governo que despreza a vida, que debocha das mortes, que não se solidariza com as famílias, que não consegue respeitar a democracia, muito menos as nossas liberdades. É nessa toada e nesse movimento e é nessa força que a gente precisa se somar e todo mundo precisa se somar para que a gente de fato acumule o suficiente para conseguir virar a realidade do comando do governo brasileiro. Por isso estamos juntas aqui hoje, que esse movimento começou às 10 da manhã no Brasil, 8 horas lá fora, e nós vamos fazer esse encerramento do dia de hoje, eu entro às 18 horas, nas manifestações ao vivo. Mas esse movimento que tem o dia de hoje como um dia marca, marca zero no sentido mundial, ele precisa continuar. Esse é um movimento que precisa continuar, ele não pode parar para que a gente tenha soluções concretas na medida em que nós já somos maioria nas pesquisas, somos maioria na sociedade brasileira, mas precisa desdobrar em algo que seja efetivo no sentido de, de fato, parar Bolsonaro. Respeito à vida, respeito à democracia, respeito às liberdades, respeito aos direitos das mulheres e dos homens que trabalham neste país.